SEGUINDO NO FLUXO VOCÊ TÁ LIGADO Tu viu o nome, tu viu o nome, né? Totally crazy Ele tá falando sozinho Essa daí é das antigas? Eu não sei, deve ser, né? Ah, eu não sei Aí, pega esse XF, moleque Esse é o salpão verdejante Salpão? Já tô em primeiro Já tô em primeiro Salpão verdejante aqui Oitavo Gabriel, você pegou o salpão verdejante? Caralho, o Gabriel pegou o bullet O salpão bullet é o melhor, Gabriel A minha defesa tava tentando achar o... Punch é o carro mais bala do jogo A mesma praça Vamo lá, hein Vamo lá, hein Ah, cara Eu raspei no container Que nem o filho da puta mandou E não subiu esse caralho Criador de merda Eu raspei e acertei Ah, esse cara aqui é muito ruim Ah, eu acertei Mas meu carro explodia Eu quero que todo mundo nessa live Se foda Vamo lá Vamo lá Votou o Dejado Ah, do que slide Eu já emitiu Alô, Bruno Ah, cara Tu viu, né, Driz? Ah, cara Tu viu, né, Driz? Vai passar Pegou com o bullet Peguei com o bullet Tanta corrida Agora o Dejota tá acabando a bateria alguma coisa dele, hein Isso tá com cheiro de desculpa Mano, eu errei checkpoints Tava lá na frente Ai, Driz, dá uma freada que eu te passo, hein Opa, pode deixar comigo, querido Não erra Não erra Ah, acho que o Didi vai errar no final, hein Também tô achando, hein Vai ser agora, hein Não, Caio, o Didi já errou ali no checkpoint Vai Ai, Ro falou Tá ouvindo que alguém vê depois que eu cheguei Sam duại de... Padrida Giz É isso ainda 。 Prodústice de presunto? Eu acho que eu já entendi porque foi o granulado, tem que ajeitar essa merda. Ah, entendi. Ficou até lá a picha preta, filha da puta! Ah, então tá tranquilo. Mesmo, panto! Vambora, vambora, vambora. O nado? Agora eu botei o sapão Dark pra rolo. Eliana? Rolo? Pra rolo? Pra sapão? Puxa lá. Gangnam Style? Vai dar merda, hein, vai dar merda. Corrida GTA já viu como é que é o bagulho doido aqui. E de zero? Ah, cara! Até ela piscou preta, filho da puta! Ah, caralho! Ih, mané! Nossa! Bruno batendo NPC ali. Ah, Rafael! Caralho, teve um animal que foi de Aden. Merece um pau no fundo. Foi o Gabriel. Quem não tem oziz, caça com gato. Caralho! Caralho! Olha isso! Eita! Caralho! P.T.K. Deve ser aliviado. Ih, mané! Ih, mané! NÃO! Quem foi que me bateu? Meu carro não fez o barulho. Meu Deus do céu! Ah, desculpa, Bruno! Ah, batalhou o barulho! Ah, André, me fudeu! Puta merda! Batalhou o bagulho! Vamo lá! Porra, tross! Caralho! 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 Olha isso aqui! Caralho! Caralho! Já era! Sai daí, sai daí! Sai do caminho! Aí, ganhei! Aí, peguei! Tu ganhou e cheguei na cola, rapá! Tu te prepara que eu tô encaminhando um hot streak aqui já já! Malvadeza, filha da punta! Malvadeza, filha da punta! Caralho! Caralho! Que lixo! Ah, agora foi, porra! Tomar no cu! Puta merda! Olha o André atrás dele! Me avacalhar aqui, velho! Não, não, não explode não, cara! Ah, eu lembro! Ah, meu caralho! Ah! Tá coçando aqui! Sai! Ele pensou do caralho! Mas a gente tá deslike! O faraó tá de R1! Acabou! Boomba! Pô, tá vendo? Bugou de novo! Caralho! Eu tô assistindo aqui o... 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 que depressão, cara! Olha isso! Meu Deus! De Adder! De Adder! Ah, moleque! Ah, moleque! Completamos isso, cara! Eu ainda nem acredito! Ah! Vai da frente com essa merda desse carro, Caio! Filho da puta! Acabou! Acabou! Calma, galera! Sem asaltar o manchinho! Sem asaltar o manchinho! Sem asaltar o manchinho! Caralho! Tadjari Tumba! Hiro one day! Um buón! Erika! Tadjari Tumba! Tadjari Tumba! Estimulado! Tadjari Tumba! Tadjari Tumba!